Quando eu descobri foi de repente, estava com a doença de chaga, fiquei fazendo o tratamento até os médicos conversarem comigo, que a minha única solução era um transplante. Fiquei três meses na fila de espera e consegui um doador. Os enfermeiros do hospital ligaram, mandando eu ir para o hospital que tinha aparecido um coração. Eu fiquei muito emocionada, na verdade eu chorei bastante e ele pulava de alegria. E após o transplante, eu voltei uma pessoa normal. Então os médicos recomendam muito a gente praticar atividade física. Aí comecei a correr a primeira, cinco quilômetros, fui para seis, oito, dez, já cheguei a 21, espero chegar na 42. Então eu só tenho muito a agradecer a família que doou esse órgão também, se não fosse a sua família, eu não estava aqui hoje, com toda a minha história de superação, então só tenho a agradecer muito. Obrigado. 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 Obrigado.